Quatro psicólogas do nosso município, depois de concluir a graduação, deram continuidade a alguns trabalhos em conjunto. Um deles foi o projeto Movimento Corpo e Mente, oferecido a empresas da cidade. Nesta sexta-feira, foi a vez da Academia Pequeno Dragão ser contemplada. A academia é parceira nossa com o Silvio já desde o Janeiro Branco e a gente vem fazendo algumas parcerias e devido ao público, nosso público infantil, adolescente. Na verdade, esse é um tema que a gente precisa discutir em todos os públicos, mas principalmente nessa faixa etária, infantil, infanto-juvenil. A ideia é, vamos trabalhar esse tema amarelo, mas de uma forma leve, divertida, para que eles entendam e trazendo estratégias para que lidam no dia a dia mesmo. Não só estar falando sobre, mas passar a mensagem do que é importante e como é importante fazer. E assim, a cada final de intervenção é muito gostoso, porque sempre tem alguém dizendo algo, pedindo um abraço, porque a gente trabalha muito com afeto, com abraço, com fala, com toque, com sair da tecnologia e valorizar mais o outro. E é muito triste, né? Nós percebemos que crianças que ainda estão em fase de desenvolvimento para descobrir, para brincar, para aprender, já estão sofrendo com a depressão, já estão sofrendo com alguns sintomas ansiosos, que eles ainda não estão em condições de lidar, não tem maturação nem maturidade para isso. Então, nós, adultos, o que nós precisamos fazer? Pais, profissionais, sociedade. Por isso, o movimento, o projeto chama-se Movimento Corpo e Mente. Além de palestras, teve também a parte de interatividade, onde os alunos também podem participar das atividades. Nós levamos em algumas escolas do estado, mas representando um programa que eu trabalho, saúde ocupacional. Levamos nas escolas da regional, conseguimos contemplar a grande maioria e algumas escolas do município de Rolim de Moura. E assim, nós só temos mesmo a agradecer a oportunidade que estão nos dando para mostrar o trabalho e estar conscientizando da importância de se falar sobre esse tema. Nós pretendemos estender esse trabalho no decorrer do ano. Por quê? Porque hoje em dia a gente percebe a dificuldade dos adolescentes, dos jovens, de lidar com as suas emoções, de trabalhar o seu autoconhecimento. Então, dessa forma, nós pretendemos continuar trabalhando com esses adolescentes e jovens. Hoje, o público que mais procura vocês, profissionais, é dessa faixa etária? Geralmente, os adolescentes. Claro que eles dependem dos pais para que possam chegar até o consultório. Uma vez que os pais conseguem levar os adolescentes, a gente percebe as dificuldades encontradas. Os pais também têm muito receio de levar o filho? Eles ainda têm esse bloqueio de falar sobre suicídio com criança, adolescente, com seus próprios filhos? Infelizmente, ainda existem muitos mitos, preconceitos, um tabu com relação a esse assunto. Mas, aos poucos, a gente vai conscientizando as pessoas a necessidade, porque falar é a melhor opção. O responsável pela Academia de Karatê Pequeno Dragão, Sensei Silvio Roberto, sabendo da importância da palestra, estendeu o convite para todos os alunos e também para seus pais. Eu acho que o Setembro Amarelo é muito importante. Está acontecendo muita coisa hoje em dia com os nossos jovens. Muitas vezes, tentativa de suicídio, alta mutilação. Eu acho que essa palestra vai ser primordial para abrir a mente dessas crianças e adolescentes. Então, prevenir sempre é o melhor remédio. O convite é aberto, ficou de vingente até de fora da academia também. Alguns vão chegar logo mais, mas já temos uma boa galera aí presente. Os principais que eu queria, que eram os adolescentes, estão presentes.